Olá, seja bem-vindo a Morada Pode, o podcast da Morada do Sol, onde nós falamos aqui com empreendedores, empresários, falamos do bairro, enfim, informações, conteúdo, vamos conhecer a prestação de serviço de cada um deles, para que você possa ter o benefício de conhecer cada vez mais o Jardim Morada do Sol. E hoje eu estou aqui com dois empresários, o pessoal da AutoCenter, Elite AutoCenter, Elite AutoCenter, o Johnny, a Patrícia, e também com o meu chará aqui, o Hércules, da padaria Rebeca, se um já dava trabalho, imagina dois, né Hércules, gente, muito obrigado pela presença de vocês, tá, muito obrigado por terem aí abrido mão aí dessa primeira hora, aí uma horinha para estar aqui com a gente, para poder falar da empresa, falar da Morada do Sol e levar, né, para os nossos telespectadores, ouvintes, internautas, porque aqui a gente faz um canal de tudo completo, né, a informação sobre vocês e o trabalho que vocês fazem, tá jóia? Vou conversar com você um pouco, Johnny, porque o Hércules aqui eu já vi que tem história, tem 30 anos de morada, né? É, tem pouco. É, você é mais novo aqui no bairro, tá tudo bem? Como é que tá lá, Elite AutoCenter? Fala um pouquinho para nós como começou, como que foi, como que é a sua chegada na morada, na cidade, conta para a gente. É, na verdade é assim que acontece, eu tô há 17 anos no Ramos, só aqui, porém, sempre trabalhei para os outros, né, sempre trabalhei em outras empresas. É, o meu início mesmo, de trabalhar para mim, foi que nem eu tava comentando antes, foi na, na pandemia, né, pouco antes da pandemia, comecei a trabalhar por conta própria, atendia meus clientes tudo na casa deles, né, aí eles ligavam e iam lá, lá, atendê-la. Então o cliente não saía do conforto da casa dele, né, ficava lá, sentadão no sofá, eu tava trabalhando, falando. Graças a Deus foi dando certo, logo em seguida veio a pandemia, aí comecei a trabalhar na garagem da minha casa, porém a garagem da minha casa cabia dois carros. E só que eu já tinha ganhado tanto espaço que eu não tinha mais onde comportar carro. Foi aí, passando, passou a pandemia tudo, graças a Deus apareceu a oportunidade de eu ter a loja que eu tenho hoje. Mas você já pegou lá onde tá? É, já era uma loja lá. Já era a loja, era a antiga JD lá. É, aí graças a Deus apareceu a oportunidade de eu ter a loja, a gente abraçou essa oportunidade. Tem um ano e três meses que a gente tá, que a gente tá no mesmo local. Graças a Deus tá crescendo, cada dia mais, tendo mais carro, mais cliente, cartela de cliente da gente tá aumentando, a gente tá ganhando espaço no mercado. Hoje, hoje eu falo que é um dos maiores auto-centra que tem na Morada do Sol ali. Pra ter uma ideia, muitos dos meus clientes eu não consigo atender na hora. É, tem que ser meio que com horário marcado. Faz uma agenda, né? É, porque assim, é aquela velha história, né? Se você atende seu cliente na hora que ele necessita ali, um bom mecânico hoje você não consegue achar na hora. na hora que você quer, senão que você ia achar. Quando você presta um bom trabalho, a clientela, né? E que a gente começou a ocorrer isso. Hoje, graças a Deus, a gente ganha bastante espaço lá. É, eu vi lá, e você tem uma especialidade, né? Que é motor a diesel, né? É, a gente mexe com, a gente trabalha com motor a diesel. Já é um diferencial, né? É, hoje em dia, pra você achar alguém que mexe com motor a diesel em Dayatuba, é muito escasso, né? São poucos mecânicos que mexem. Então, é muito difícil você achar um profissional que mexe. É, sempre que eu vou lá, eu vejo. Sempre tem lá um motorzão a diesel aberto lá, uma outra. Ontem eu fui lá, tinha uma Toyota, né? Uma Hilux. Tem uma Hilux lá. Sempre tem uma dor de cabeça lá. É. Sempre tem um problema. Na verdade, né? É conhecido pelos problemas. Pelos problemas. Nossa senhora, todo tipo de problema que aparece... Ah, graças a Deus, né? O pior de tudo, o pior de tudo é que é assim, ó. Nós pegamos uma fama, assim, que nós resolvem esse tipo de problema, que outros mecânicos estão mandando pra gente. É, a gente pega até... Ou a gente pega muitos serviços que vai... Ah, o fulano tal indicou. Meu Deus do céu. Se ele não resolveu lá... É, às vezes não mexe, né? Com o diesel, né? Pra conhecer vocês e passa, né? Sim, passa. Porque fala assim, ó, já tem especialidade lá, fica mais fácil, né? É, não. Mas não é só no diesel, não. Tudo quanto é tipo de BO é... Vai pra lá. Vai pra lá. Parece na... É a esquina do BO. A esquina do BO. E na Indaiatuba, quanto tempo vocês estão? Agora, ó... No mercado de Indaiatuba, tem um ano e meio. Mas eu já era muito conhecido em Indaiatuba pela questão de eu trabalhar em outros autos centers, né? Mas você morava aqui já? Você já é... Não, eu sou de Salto. De Salto? Então você vinha prestar serviço aqui? Prestava serviço aqui. Nossa, os clientes ainda tudo aqui de Indaiatuba, né? Os clientes já tudo aqui de Indaiatuba. Pra você ter uma ideia, eu morava há 17 anos em Salto e eu não tenho conhecimento nenhum lá. Eu não tenho um cliente de Salto, é difícil eu ter um cliente de Salto. Não tem. É só morava lá mesmo, né? É só morava. Dormir e tava... Na verdade, era meu hotel lá, né? Eu ia só pra dormir só. Ia só pra... Aí... De lá, via de manhã pra cá, voltava só pra dormir. Mas, é... Eu sempre morei lá. Agora que a gente mudou pra cá, tem dois meses que a gente tá morando pra cá. É, tá novo pra cá também, né? Morando também, tá novo, tá recente. É, então ali na morada vocês estão conhecendo bastante coisa agora também. Bastante coisa. É, na verdade, a gente conhecia bastante coisa, né? Mas, é... Ficando mais pra cá agora... Mas, ficando ali, né? Dá uma... É, pouco tempo. E a Patrícia só anota tudo, né? Só correndo atrás dele, né? Na parte do... Administrativo lá. Ela só recebe o dinheiro, né? Na verdade. É, né? Aí, a conta fica lá. Não sei se você é casado, ou se... Não, não, não. Se eu sou esposo fica solteiro. Não, eu sou solteiro. Ah, pode. Deixa cuidar do dinheiro, não. Deixa, não. A Patrícia só faz a conta, né, Patrícia? Ó, para. Eu fui lá e eu... Chegou lá com assim... Administrativo. Ele, faz lá. Alinhamento e balanceamento, 49,90. Você tá doido? Não, então... Não, é porque é assim, ó... Ela que faz a conta, né? Mas você tá doido. Tem vezes que você dá uma de maluco, né? É. Você fala, não, vou fazer essa promoção. Aí ela, não, faz não, vamos lá. Aí acabou liberando. Porque assim, fazendo... Aí eu fiquei pensando para o outro lado, porque aí eu chamo uma cliente, né? Sim. Que aí conhece o nosso trabalho e tudo mais, né? É verdade. É, tá começando também a crescer, desenvolver, né? Tá, tá desenvolvendo bastante. O nome começa a ganhar mais espaço. É que nem eu tava conversando com um funcionário meu, que a pouco a loja já não comporta mais também, entendeu? É, procura, né? O crescimento, né? Começar a começar o crescimento e procurar, né? Achar espaços e ir melhorando e crescendo. É, lá... Exatamente o que nós... Antes de vocês chegarem, eu tava falando com o Ecos, né? O crescimento lá, né? A coisa começa a ganhar um corpo, assim, é muito rápido. É muito rápido. Na verdade, em Indaiatuba, tudo desenvolve muito rápido, né? Sim. E eu... Pelo tempo que eu conheço Indaiatuba, é... Porque meus pais são daqui, meus avós... Então, pra você ter uma ideia, meu pai é da época que o pessoal trocava terreno namorado só por bicicleta. Quem diria que hoje um terreno namorado só ia valer 180 mil reais, entendeu? Ninguém pensava nisso aí. Cresceu bem ali, né? Então, se você parar pra analisar isso daí, é de 20 anos pra cá, entendeu? Então, desenvolveu muito rápido. É, isso aí até... Mas em Indaiatuba desenvolve tudo muito rápido. Tá segurando um pouco aqui que ele já me contou uma parte da história. Tem alguém aqui que conhece 30 anos ali. Então... Nós vamos aprender um pouquinho hoje de lado da morada, porque ele conhece ali quando era só pó, terra. Só existia ali o Barnabé, né? Que era historiado de terra. Era só... Aquela parte ali... Aquela parte ali... Aquele lado inteiro lá não tinha asfalto, né? É... Tinha só o Barnabé ali. Pra... Pra asfaltar aquela... Aquele pedaço lá. Principalmente aquele lado de lá da morada do sol, né? Não o lado de cá do Center Jeans. O outro lado lá demorou um bom tempo pra... Pra ser asfaltado. Enquanto não... Era só... Terra. Por isso que eu falei que aqueles primeiros que começaram a empreender ali, principalmente na rua 80, hoje já estão com décadas e todos eles tranquilos. Por quê? Porque eles pegaram esse momento de desenvolvimento, né? Da época, desde a troca do terreno pela bicicleta até hoje, que é 180 mil, como ele citou. E eles estão lá. Eles viveram toda essa fase aí e tudo foi valorizando, né? Quantas bicicletas talvez o cara não trocou ali e hoje ele é dono de vários imóveis por conta disso, né? Dessa facilidade, dessa... Teve esse momento, né? É porque assim, as pessoas não viam mesmo, né? As pessoas não viam a morada do sol como um bairro legal de se viver. Não viam. Em Dayatuba, nesse período aí, eu acredito que eu olhava pra morada do sol como uma favela. Era a definição, assim, mais que eu guardo dessa época aí, eu acho que era isso aí. Em Dayatuba olhava pra morada do sol como uma favela. Então, tipo, as pessoas que acreditaram nessa favela, hoje estão todas muito bem, né? Sim. Muito bem mesmo. É, hoje em dia você vê... Tem gente que tem... Não, é... Tem 15 casas ali. Não, além das casas, né? O pessoal que tem muita casa, lojistas mais tradicionais com lojas de alto padrão, né? E gente, assim, ainda existindo espaço pra quem tá começando, né? Sim, sim. E hoje em dia, Dayatuba tá, assim, numa cidade melhores, né? Pra se viver, né? É, ela já tem a sua, assim, o histórico de Dayatuba como cidade. É uma cidade, uma das primeiras colocadas, né? A nível de segurança, moradia. Agora, é... O crescimento de Dayatuba é a zona sul, é pra morada do sol, que é um bonitudo ali. Isso tá... São números, há pesquisas, tudo fala nesse crescimento. Então, ela é aquilo. Quem investiu nessa primeira etapa, absorveu, cresceu, conquistou. Tem empresas, várias casas, tudo. E quem tá investindo agora pra segunda etapa, que é mais pra cima um pouco, tá acontecendo de forma diferente, claro, né? Mas, assim, hoje já não dá mais pra trocar uma bicicleta, aquilo, mas... Existe bastante investimento. Pra ter bastante espaço, né? Pra poder as pessoas crescerem, né? Mas, Dayatuba tá crescendo de uma tal forma também que... A gente não sabe mais onde vai parar, né? Porque já já emenda. Não, eles falam que vai chegar lá perto do salto, né? É, mas já tá bem lá bem em cima, né? Já, né? Porque se você parar pra olhar... O que que falta ali pra chegar em salto? Tem a irania ali, aquela empresa, a Sil, né? É, já tá bem já. Eu morava naquela divisa ali, perto da Torre. Eu falei, gente, eu sou de salto, eu sou de Indatuba. Porque o povo falou, sabe que morava na divisa, né? Não nem nem, né? Nem nem nem, né? Nem Indatuba, nem em salto. Nem 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 nem. Nem na Tubana, nem em salto dentro. Eu ficava ali no meio, né? Tá, jóia. Deixa eu falar um pouquinho aqui da Padaria Rebeca. Grande Ecos, obrigado por ter vindo. Conta pra nós um pouco da história da Padaria Rebeca e de todo o seu processo ali. Que você já falou um pouco aqui, mas vamos gravar agora, né? Pra ficar registrado. É, ficar registrado. É, então, a Padaria Rebeca foi uma oportunidade que surgiu pra mim há mais ou menos um ano e meio atrás, né? Eu já tinha um outro comércio, na Rua 80 ali e surgiu a oportunidade e abracei e estamos aí, né? Desenvolvendo um trabalho sempre diário com muita luta, né? Que é sempre assim, não tem jeito. Não tem como ser diferente. E graças a Deus, nesse um ano e meio, há cinco meses, inaugurei o restaurante pra complementar a prestação de serviço ao cliente, com comodidade, tudo no mesmo prédio, individualizado, mas no mesmo prédio, que causa uma comodidade. E buscando, né? A gente trabalha sempre, eu acho que todo mundo tem essa busca de atender bem o nosso cliente, independentemente do segmento que cada um trabalha, né? É, tentando sempre agradar, mesmo que a gente, às vezes, não consegue, né? Mas, eu sempre falo que o mais importante é você estar fazendo o seu melhor, sempre. É, é, porque nem Cristo agradou a todos, então, quem somos nós, né? Mas, a partir do momento que você, diariamente, você se esforça pra fazer o melhor, o reconhecimento vem, mesmo que não seja um curto prazo, mas vem, né? Como ele mesmo citou, com surgimento de novos clientes, indicações, às vezes, de concorrentes, né? Tem pessoas que vão usar a expressão de concorrentes. Por quê? Pelo reconhecimento do esforço. Pelo trabalho, né? Porque você, você tá ali se dedicando. Então, isso vem, né? A pessoa precisa acreditar que vale a pena. Você está sempre se esforçando pra fazer o melhor, dentro das suas condições. Até que você tenha condições de estar oferecendo algo melhor ainda, você vai. Mas, essa busca diária, eu acho muito importante pra qualquer tipo de segmento de comércio, né? Sim. Então, e é o que nós fazemos, né? Estamos nesse período aí, sempre tentando melhorar, melhoramos o... Abrimos mais espaço pra o café da manhã da padaria, que era bem restrito. Hoje, nós já triplicamos o espaço que tinha, quando eu peguei, pra atender melhor a clientela, com mais comodidade e tal. Então, é isso. É o esforço. E a gente tenta sempre agradar, né? Trabalhamos com... Colocamos o serviço de entrega, que também não tinha. A gente mudou bastante o perfil de quando era, né? Na antiga administração, pra agora. Porque, até mesmo, como ele comentou, a pandemia mudou muita coisa. Mudou. E a gente tem que se adequar. Essas mudanças, né? As novas mudanças, né? A nova tendência. Então, tipo, hoje a comodidade... Eu ainda comentei com você ontem sobre a marmita, né? Que as pessoas... Que as vezes as pessoas, pra sair de casa, pra ir pegar a marmita, ele leva 10 minutos, volta mais 10, 20 minutos. Se ele pede pelo delivery, esses 20 minutos é o tempo que ele levou pra comer. Então, na casa dele, no conforto da casa dele. E custando pouco, né? Que não custa muito caro esse serviço. Então, a gente está se adequando, né? Está tentando sempre oferecer novos serviços, né? Sempre buscando a qualidade. Porque a concorrência é grande. Tudo que você pode, você tem que estar fazendo. Porque eu sempre falo que há espaço pra todo mundo, né? E tem como todos sobreviverem tranquilos. Tanto que, eu não sei no seu segmento, até como você falou que pessoas indicam... Ah, não. Leva lá na Ilha de Skinners. Resolve. Porque aí a mesma coisa é a padaria, né? Padaria ou qualquer outro comércio. Comércio, eu acho que nós somos parceiros, nós somos amigos ali. Não pode ser visto como inimigos. Porque nós temos o mesmo segmento de comércio. Até porque tem espaço pra todo mundo, né? É, tem espaço pra todos. Cada um tem o seu jeitinho. Cada um tem um diferencial. É, às vezes a pessoa... Um exemplo, né? Você fez um restaurante de excelência, climatizado. Um ambiente muito bacana. Totalmente separado da área de atendimento. Apesar de ser no mesmo prédio, mas é no segundo andar ali, totalmente independente. Sim. Outra padaria não tem. De repente, essa condição. Ou, às vezes, ela só faz um lanche. O cara fala, pô, mas eu queria almoçar. Pô, vai ali na Rebeca. Sim. Né? Não é? Que tá tudo no mesmo lugar. Passa o almoço, mas ele faz. Tem um lugar bacana, vai lá. Então, assim... É o... Ajuda mesmo, né? Sim. Na verdade, hoje em dia, o termo concorrência, a gente utiliza mais pra... Pra falar sobre a outra empresa. Mas se você parar pra analisar em si, não existe concorrência. Até porque... O que eu faço, outra pessoa não faz. E assim, vai... E, às vezes, a mesma coisa é feita diferente, né? Sim, é. É... Tem aquela questão, é... Que nem ele falou. Tem espaço pra tudo no mercado hoje em Dayatuba. Dayatuba acontece o quê? Abrange bastante gente ali que pode ter o mesmo segmento de formas diferentes, entendeu? Então, tipo... Ah, tem muita gente hoje que não mexe com um carro antigo. A gente já mexe. Já mexe. Então, se você parar pra olhar... Ah, existe vários autocenters. Mas são... São pessoas diferentes que fazem serviços diferentes, entendeu? É, na verdade, é isso. Você vai se identificando. É que nem padaria, né? Você pega um bronzinho mais queimar, mais bronzeado, brinco de bronzeado e branquinho. Tem queimar. Sim, sim. Tem isso também. E a gente foi dos carros mais novos e os carros mais antigos. Tipo assim, a gente abrange... O conceito que você acabou de utilizar. Eu falo porque, assim... Ah, eu gosto do ponto de uma padaria. Aí eu gosto de outro. Acontece isso, entendeu? Tem, mas tem... É pessoal, né? É uma coisa pessoal. É, sim. São pessoas diferentes, né? E às vezes é só pessoal. Um exemplo. Ah, poxa, eu vou lá no Johnny. Por quê? Porque eu conheci ele, igual a dele. Ele faz mecânica. Ele não tem atendimento, tudo mais, né? Funciona, é bacana, tudo. Então, pronto. Então, também tem o lado pessoal. Pessoal. Que, às vezes, é o que acaba gerando, né? Eu vou lá, o Erico está sempre ali. Eu vou lá, tomo um café com ele, bato um papo. Às vezes, eu passo ali para tomar aquele café. Né, né? Sim, é. E acaba consumindo ali. Então, são várias frentes, várias formas. Por isso que, quando você estuda todo esse conjunto, atendimento, serviço, preço, dependendo do serviço, não existe preço. É tudo conjunto, né? Sim. Né? Você muda. Então, a gente, claro, fala concorrência porque é uma forma natural de expressar que todo mundo faz uma mesma linha. Mas, se não tivesse esse diferencial, eu não ia conseguir sobreviver. Sim. O conceito que ele utiliza na empresa dele é bacana demais. Porque, tipo assim, se você parar para analisar tudo o que você procura, você consegue achar em um lugar. Esse lugar, é. Ou você quer almoçar? Ficou bacana. Ah, você quer tomar um café da manhã? Tem na padaria. Você não quer sair do conforto da sua casa? É, é verdade. Até pela questão que você agrega mais serviço, você consegue contratar mais gente, entendeu? É. E hoje também é a classe de motoboy. Hoje é o que mais está ajudando no mercado, né? Você parar para analisar, a pessoa fica no conforto da casa dele lá. Ele vai te ligar. Você tem o seu motoboy, vai mandar para a pessoa lá. Vai atender. Na verdade, a pandemia criou esse conforto. Mas. Já existia, mas você ainda tinha aquele negócio. Não, vou até a padaria e tal. Agora você fala, poxa, a padaria entrega também? Liga lá. É, né? Nem quando é... Criou. Não tem jeito. É, quando que a gente ia imaginar, né? Que a gente ia ficar em casa lá e ia pedir o pão. É. Tinha. Existia aqueles tradicionais, que era a pizza, né? Era a pizza, né? Era a pizza. Era mais a pizza. A pizza, né? Acho que era a pizza. Mas a pandemia, ela veio para diversificar isso, né? Ela praticamente, ela fez com... Hoje você está em casa, você pega o celular, você pede algo pelo Mercado Livre, amanhã está na sua porta. E sai do caminhão, passa pela van, entra na moto e o cara traz na sua porta. Uma pecinha que você queira, tipo qualquer coisa hoje. Hoje eu utilizo muito isso. Isso. Sim, eu também. Eu, tipo, dificilmente eu vou a uma loja até pelo custo e tal, né? Comodidade. E quem fez isso foi a pandemia. Foi. A pandemia, ela transformou isso no mundo, né? De uma forma tanta que chegou e ficou. Como ele citou os motoboys. Hoje, vamos colocar, antes da pandemia, em Dayatuba, eu acho que vamos colocar aí. Tinha 2 mil motoboys. Hoje vai ter 20 mil motoboys. Por quê? E ainda falta. Isso aí foi a pandemia que trouxe. Ainda falta, né? O pessoal falou, eu não consigo motoboys. Eu tenho ali em cima, na Avenida Soldado Sérgio, vem em cima, né? E eu conheço o rapaz do Point Lanche lá, que ele sorteava aqui na rádio uns lanches com a gente. Falei assim, ah, você conhece motoboy? Cara, eu não consigo motoboy. Eu falei, rapaz, muito giro, 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 giro. Na verdade, acontece muito em quase todas as profissões. Ou seja, a gente já não está achando mais profissional, né? É, até a gente mecânica também está... Mecânica, a gente procura e não acha. Está meio complicado. Eu falo, quem tem os seus, cuide os seus. Cuide os seus, não larga não. Isso aí, até é importante a gente falar um pouquinho disso, porque, assim, eu tenho conversado com muita gente. Todo o ramo. Loja de roupa, né? Vendedor. Enfim. N formas de trabalho. Todo mundo não consegue mão de obra. Não consegue mão de obra. Sim, está complicado. É escasso mão de obra hoje em dia. Então, assim, eu até comentei, né? Falei assim, olha, gente, a ideia era se unir de alguma forma, procurar um meio e procurar gerar... Essa busca, um exemplo, ó, mecânico, ó, chama um pessoal, vamos treinar, o que que pode fazer? Claro, você tem profissionais e profissionais, né? Então, tem pessoas que você investe e ela não dá valor. É, também. Tem isso. Acontece muito isso aí. Hoje em dia acontece muito. Agora, quando você separa, que nem no seu caso também, padeira, não é fácil de... Não, é como ele falou, né? Eu também vejo, tenho amigos advogados, tenho amigos de vários segmentos e todo mundo comenta. É. Aí você fica pensando, tipo, aí, onde é que está esse pessoal? Onde é que está esse pessoal? O que é que o pessoal está fazendo da vida? Pois é, mais ou menos isso. Principalmente essa nova geração, elas meio que, sei lá, estão se dissolvendo. Sim, entendeu? Então, é uma coisa que, como ele falou, quem tiver os seus, que valorize e tal. Mas é difícil no sentido de quê? É, você pega a pessoa, você treina a pessoa, mas aí ela chega um ponto, ela fala assim, ah, tô em casa, tô com meus pais. Ah, eu vou pra casa, não vou querer ficar acordando cedo, tá? Porque meu pai me ajuda, minha mãe me ajuda. Eu acho que, eu acho que está acontecendo muito isso, sabe? Das pessoas, quando elas não têm uma responsabilidade muito grande, pessoal. Pessoal, né? Aí elas estão desvalorizando o emprego que têm. Sim. Agora, a partir do momento que, é claro, a pessoa tem uma família formada e tal, então, a pessoa tem uma visão um pouco diferente. Mas essa nova geração que está sendo formada de uns anos atrás pra cá, está difícil. Está faltando esse compromisso, né? É, esse compromisso, essa entrega, né? É, na verdade, o compromisso está escasso, né? Se, hoje em dia, o que acontece? Tem muita, ocorre muito o quê? Ah, eu vou entrar num programa aqui do governo aqui. Eu ganhei tanto aqui do governo. Moro com meu pai e com a minha mãe. Não quero mais saber de nada. É internet o dia inteiro. E a gente vai chegar num ponto aí que vai ficar muito escassa a mão de obra. a ponto de não se desenvolver mais, né? Que eu acho que daqui a pouco... Tem muita mudança pra acontecer, né? Muitas mudanças, né? Então, daqui a pouco eu acho que não desenvolve mais, não. Tem muita coisa pra mudar. É, na verdade, assim, é um processo que a tecnologia vai substituindo. Vai. Então, muita coisa hoje, né? Gente que tem um pouquinho mais aí de tempo, não velho, né? Mas experiência, né? Não vou contar a idade. Eu até brinquei ontem, né, Patrícia? Tava ruim, rapaz, cansado. Tava ruim, ó. Eu falei assim, a Flora pra mim que se passasse ali pra ficar cabelo grisalho, que era moda, eu peguei e fiz. Aí eu escrevi porque é velho e tô pesado, porque eu não sei. Tá, tá, tá. Tá que nem eu, né? Eu catei... Você ia lá, você via que tava cabelo preto, só que tava cheio de cabelo branco. Mas eu tu falo assim, ah, você é novo, tem 30 anos aí, tá tudo cabelo branco. 30 cabelo branco. Primeiro, a primeira coisa, ser empresário não é fácil, não é fácil mesmo. Não faça muita correria. Eu falo porque assim, eu depois que virei empresário, tive crise de ansiedade, eu tô cheio de defeito. Tô cheio de problema na minha vida. Pelo amor de Deus, é todo santo dia. Aí eu falei, vou pintar o cabelo. Já tá tudo lascado mesmo. Já tá tudo branco, larga branco mesmo. Aí, ontem eu falei, quer saber, vou pintar de preto. Hoje eu vou pintar o cabelo preto. Eu vou pintar tudo de preto, Ivorky. O doutor olha pra mim e fala assim, aquele moleque deve ser maluco, velho. Não é possível não, ele não bate bem nas ideias não. Mas é que nem a gente fala, pra gente chegar no ponto que a gente chega, eu acho que a gente não tem que bater muito bem nas ideias. Porque você se arriscar, você largar tudo, você largar seu serviço, pra você ir trabalhar pra si, já é um ato de loucura. É que nem no meu caso. Eu tenho meus filhos, minha família. Como você larga um emprego que você ganhava muito bem, entendeu? Você larga o emprego pra você, do nada, falar, vou comprar as ferramentas aqui, vou trabalhar pra mim. Ele falou do nada pra você, vou comprar uma caixa de ferramentas, pra você não começar a trabalhar em casa. Eu falei, ah, João, você tem seus clientes já, né? Entendeu? Já é, então. Aí você dá continuidade, né? Aí começou e deu certo, eu falei assim, aí, ó, tá aí, ó, a chave do... Já virou, né? É que assim, né, o Arco, você também ficou aí, você falou, 26 anos, né, trabalhando pra depois investir no empreendimento, né, fazer... Quando tá no sangue, é complicado. É, é verdade. Será que vai? Poxa, eu consigo, por quê, não sei o quê, porque a gente chega... Eu trabalhei também registrado na Bolsa de Valores por 10 anos, né, saí como analista de sistema. Aí eu falei assim, ah, quer saber? Aí eu montei sistema pra supermercado em casa, eu era solteiro e tal. Rapaz, eu informatizei mais de 100 supermercados na época, no Brasil, quando o negócio de código de barra, né? Mas eu não tinha jeito, eu tava trabalhando, aí ligava um, meu tio, vamos comprar um caminhão e botar pra trabalhar? Vamos, entendeu? Ah, eu saía de final de semana, ia comprar carro em leilão pra arrumar e vender, sabe? Tá no seu. É aquilo, né? Acho que se arriscar, né, e se acreditar no seu trabalho, é... É, e você quer, assim, você sempre tá buscando, você tá se coçando, você tá mexendo, ou você tá estudando, eu vejo que você tem um tipo assim, mais calculista e tal, meio assim, né? Mas você sempre tava planejando ali, né? É, é importante, né? Eu sempre tive muito isso comigo, uma questão de segurança, né? Uhum. Já tinham surgido oportunidades há muitos anos atrás, de talvez você já empreender. Só que aí eu não tinha uma estabilidade, que eu achava que era necessário, né? A partir do momento que você tem família, você tem que ter uma casa própria, né? Que eu acho que é o alicerce pra você se estruturar. Então, eu sempre tinha isso comigo. Eu falei, não, pode ser que um dia eu venha empreender algo, mas primeiro eu quero ter minha casa e tal, tudo certinho. Aí depois eu penso em algo. Fazer a outra parte. É, isso. Então, aí foi, né? E foi justamente nesse processo mesmo, né? Eu não atropelei nada. Então, aí, posteriormente a instante, como eu falei, eu peguei a primeira e, mesmo assim, ainda trabalhei seis meses, né? Paralelo pra que, então, eu pudesse ter um pouco de certeza que teria a possibilidade de dar certo. Eu sempre fui muito seguro, né? Eu tentei sempre manter os pés no chão com respeito a essas mudanças, porque, tanto na aquisição da Rebeca, eu levei um certo tempo analisando todos os fatos pra ver se realmente valeria a pena você abraçar. Assumir todo o processo. Isso. Por quê? Porque eu já tinha um, né? Então, às vezes você não pensa muito, você não analisa tudo, você poderia perder o que você tinha na mão já. Por conta de você dar um passo muito grande e tropeçar e perder o que você já tinha em mãos. E eu não queria isso, claro que não. Então, da mesma forma, eu fiz, analisei muito, né? Sobre todos os aspectos. Falei, não, acho que dá pra dar de boa. Aí foi quando eu peguei isso. Aí vamos embora. Mas eu sempre fui, eu sempre tive esse pezinho atrás, né? Pra te dar uma estabilidade, uma segurança. Pra que, como ele falou, você não ter crise de ansiedade ou algo desse tipo. Então, essa segurança, quando você consegue ter, fazer com mais segurança, você fica de boa. Você fica tranquilo. Isso. Você fica mais tranquilo um pouco. Eu comecei a ter crise de ansiedade depois. Começou a chegar os boletos. Eu acho que eu já fiz diferente deles. Isso era um pelanto. É o jeito que cada um, né? Mas o jeito que ele fez é o jeito que mais funciona. Porque, assim, você, quando você tem uma segurança, você tá bem estruturado com a sua casa, com a sua família, e você tem um sonho, cara, é a melhor forma. Porque você já tá estruturado ali, entendeu? Você fala, agora eu vou dar um passo a mais pra frente. Eu tinha minha casa própria. Só isso. Mas eu não era bem estruturado. Eu era meio doido. Eu era meio doido. Só. É que tem muita gente que fala hoje. Eu tenho cliente meu que fala assim, você parece que mecânico maluco lá do Veloso Furioso. Você tem a cara daquele cara. Eu acho que eu sou meio louco das ideias. É que assim, né? Cada pessoa tem uma forma de agir, né? Eu passei por um processo que eu construí tudo. Depois teve um vendaval na vida. Olha que louco. Que louco. Pra começar tudo de novo. E aí, meu amigo, é mais embaixo. Então, assim... São várias situações. São várias situações, né? Ah, mas é... Aí você... Pra quem conhece... Conhece eu pessoalmente e ver da onde que eu saí... Sim, né? Pra onde eu tô... Pra onde eu tô... Hoje... É uma história que se eu contar, muita gente não acredita. Bastante luta, né? É, mas é trabalho, né? Eu... Eu passei fome. Você necessidade, é? Deve eu acordar... De eu acordar de manhã aí e não ter o pão. É verdade. Isso é verdade. Aí tem muita... Tem muito amigo meu mesmo que... Que não acredita na onde que eu cheguei, entendeu? Então, se você parar pra analisar... Minha vida virou... Sim. De repente. Da pandemia pra cá que minha vida mudou. Mas antes eu era descabeçado também. Fazia muita cagada na minha vida. Apesar que a gente é moleque... Tenho o direito de errar na vida. Vai crescendo. Vai crescendo. Mas é... Se acompanhar parte da minha história... Cara, hoje eu falo... Que hoje eu sou grato a tudo que vem pra mim. Sim. Não tem como eu não ser grato. Porque eu era uma pessoa que não tinha perspectiva nenhuma de vida. Entendeu? Então hoje, pra estar onde eu tô... Cara... É, Deus é muito bom. É, falando a verdade, só Deus na vida mesmo. Porque... Do resto, cara... Meu... Minha vida foi uma coisa de louco. Louco mesmo. Eu vejo assim, né? Cada um de nós tem que escrever uma... Tem uma história ali pra ser costurada, desenhada. E cada um passa um processo. Sim, tem que passar. São experiências, né? E assim, essa troca de experiências, de conhecimento... Faz com que a gente cresça. Cresça. Hoje, uma palavra que a gente ouve aqui... Acaba gerando um conceito lá na frente, né? E faz parte disso, né? A gente... Não tem jeito. Cada um... A gente vai conhecer uma pessoa, tem uma história... Deu certo aqui, às vezes ali não. Mas aqui deu. Outros, aconteceu isso, passou por aquilo. Outros lutaram uma vida inteira e só explodiu... Quando, que nem o Roberto Marinho, ele conseguiu montar a Globo com 60 anos. Sim. Antes ele tinha só um jornal ali e tal. E depois, né? Então, se você pega histórias de empreendedores, de grandes empresários... Cada um passou por um jeito. E aí teve um momento que a coisa realmente virou e foi embora. Uns, passo a passo, com consistência. Outros... Hoje na internet, você vê se aconteceu isso, né? Direto. Quer dizer, o cara tá ali... A internet acontece muito. Ah, daqui a pouco... O que aconteceu com você? Não, tem nada... Caramba! Então... Hoje em dia, a internet escragargou muitas pessoas também. Porque se você parar pra olhar, você vê lá... Ah, tem 50 pessoas vivendo de internet ali. Ah, criou um canal no YouTube. Fez isso, fez aquilo. Deu certo. Pô, estourou, ficou milionário. É. Muito jovem hoje pensa no quê? Ah, mano, eu vou fazer uma cagada aqui daqui a pouco. Estouro. E não é assim. Às vezes você faz uma cagada, você vai preso, já se lascou. Não, e assim, a venda do processo, né? Parece que não existe mais o processo. Parece que você entra aqui e amanhã você já tá andando... A internet vende isso, né? É. Você tá aqui e agora já tô na Lamborghini. Então, assim, o cara fala... Meu, é muito rápido. É muito... E acaba gerando ansiedade, depressão. Sim. Uma bagunça grande na cabeça da molecada. Por quê? Porque você vê tudo aquilo instantâneo e o que vende ele todo o tempo. Porque, às vezes, o cara... E tem muito disso, né? O cara aluga as coisas, faz um rolo danado pra falar que é o tal pra vender um negocinho ali. É vender uma imagem. É, vender uma imagem. Isso que eu ia falar. Muitas vezes não é a verdadeira imagem. Não é a verdadeira. É só que na mente de muitos entra como se fosse a realidade. Tanto que antes existia só mais o Face. Aí sempre fala. O pessoal sempre tava postando no Face, antigamente. Mas você nunca, dificilmente, você via alguém chorando, alguém gravando uma discussão de casal em casa. Ninguém via isso. Ninguém mostra isso. Ninguém nunca quis fazer isso. Só postando os casais, tipo, passeando, declarações de amor, isso e aquilo. Mas o dia a dia, aquela rotina, ninguém nunca mostrou. E continua no mesmo perfil. Sempre vendendo. É como se diz, né? Sempre vendendo. Uma vida imaginária, né? É, então as pessoas pensam. Os caras ficam postando Lamborghini, isso e aquilo e tal. Nossa, cara, ali sim que é um carro. Às vezes o cara tá com o Corolla, mas o cara, nossa, se eu pudesse comprar uma BMW daquela, uma Lamborghini. Ali sim é um carro. Pô, mas o Corolla dele leva ele pra qualquer lugar que a Lamborghini ou a Ferrari. É um carro, né? Sim, citando um exemplo, né? Então, mas é isso, as pessoas ficam vendendo isso na internet e tem muita gente que compra. Isso. Tem muita gente que planta isso dentro de si e começa a frustrar-se com isso, com essa falta de possibilidade de ter o que ele tem. Ou pelo menos o que ele mostra que tem. Como você mesmo falou, que às vezes o cara aluga pra fazer um vídeo, pá, que na verdade não é aquilo. Não, é só pra vender alguma coisa. Só pra vender a imagem dele, né? Então, e eu comprei, falo, nossa, eu queria ser aquele cara, eu queria ter o que ele tem, eu queria... E nisso ele começa a se frustrar, né? Ele fica se frustrando porque ele não consegue ter o que ele tá vendo ali na internet. Isso é péssimo, né? E fica uma busca desesperada, desenfreada. Infinita, porque ele não... A realidade dele não tem aquilo, né? Não tem aquele... Como ele chegar ali, o cara só vê ali postando os milhões e isso e aquilo e tal, toda aquela fantasia. E o cara começa, é igual a estética, né? Tanto o homem quanto a mulher fica vendo lá aqueles corpos que acha que é perfeito. E começa, às vezes, a parar em uma mesa de cirurgia e morre por tão pouco. Bom, é... É uma busca de uma coisinha que não se aceita como é. Verdade. Então, é a mesma coisa da questão social, questão financeira. A pessoa, ela não se aceita aonde ela está, com o que ela tem. Ela não se sente feliz. Então, ela... Essa frustração só piora tudo, né? Verdade. Mas por quê? Porque ela vive a realidade dos outros, não a dela mesma. Exatamente. Ela começa a viver aquela situação e a ansiedade de ter aquilo, de buscar aquilo e muda, né? Aí acaba gerando uma pessoa que é só depressão, é só situação complicada, né? Hoje é que nem acontece com esse negócio de jogo, né? Você parar para analisar, um monte de pessoa aposta lá. Ah, ganhando, ganhando, ganhando. Isso aí está dando bastante confusão agora, um pouco. Só que o pessoal, vamos ver que o influenciador está ali ganhando para aquilo. É tudo manipulado, entendeu? Principalmente jogo, né? Que a gente sabe que nunca ganhou. Eu tenho amigos meus que hoje estão entrando depressão de jogo, entendeu? Então, tipo assim, é uma coisa que é vendida, que não é real. Se você parar para analisar, todo aquele dinheiro que vai para o influenciador, para ele postar um vídeo falando sobre aquele jogo, sai da onde? Sai do bolso do jogador. Mas é aquilo, né? O jogo, ele sempre foi assim, né? E sempre tem aquela pitada do ficar rico rápido, né? Então, se o cara não tiver a cabeça, não tiver a consciência, ele... É aquela história, né? A casa nunca perde, né? É, a casa nunca perde. Entendeu? Aí ele entra bem. É, mas é complicado. É, hoje em dia... É, mas assim, todo esse processo está acontecendo e cada vez vai ser maior, né? Porque quando entrar o 5G para valer e a tecnologia... O 5G, ele é instantâneo. Então, você pode fazer um Big Brother da vida o dia inteiro, com o negócio ligado. Então, vai mudar muita coisa. Vai aparecer muitos recursos. Você imagina que não vai ficar essa internet. É verdade. Um negócio que você é barato, você está o dia inteiro online, com um monte de gente seguindo. O problema também que está acontecendo é que muita gente está se expondo muito hoje em dia, né? Mas é o dinheiro fácil, né? É o dinheiro fácil. Porém, tem gente aí que está se matando por esse motivo. Tem um complicado. Se expõe, se expõe, se expõe. Daqui a pouco, você expôs alguma coisa que não devia. Acabou. Entendeu? Acabou. Aí, ali, acaba com a vida da pessoa. É aquilo. Não tem mais jeito. O caminho está aí. Está sendo feito. Está caminhando. O que a gente tem que fazer? É buscar fazer a nossa parte o melhor possível. Aqueles que te dão a oportunidade de você ensinar, falar um pouco da sua experiência. A gente passa. Porque tem gente que não aceita, né? Você vai falar o cara... É, o problema é meu. Entendeu? Então, assim, eu não vou fazer nada, né? Então, tudo bem. Então, mas aí, se precisar um dia de ajuda, né? É isso. Mas, infelizmente, a coisa está nesse pé mesmo, né? Mas, hoje em dia, é que nem muita gente vê. Fala assim, é... Ah, o Johnny tentou do nada lá e deu certo. Vou fazer igual. E não acontece o mesmo coisa. Entendeu? Ah, o Hércules tentou, deu certo, vou fazer o mesmo. Entendeu? É, mas assim, né? Você pode estar bem estruturado, que nem no caso dele. Você pode estar bem estruturado e falar, agora eu vou arriscar. E não dá certo. Sim, claro. Muita gente aí... Hoje a gente tem exemplo de muita gente grande, que hoje é milionário, mas quebrou aí dez vezes na vida, para uma dar certo. Você vê o final da história, sempre assim, né? A pessoa vê o final da história. Você nunca viu a luta ali, né? Agora, quando você ficou lá um tempão e dois negócios, analisando, pensando, e sem dormir, e calcula, e levanta, trabalha, volta, trabalha do outro. Quer dizer, essa parte ninguém viu. Ninguém viu isso daí, né? É, que nem você. Então, assim, ah, eu vou virar mecânico com o Johnny. O Johnny ficou bem pra caramba. Ele era doidão também, sou, mas fica bom. Agora, ele estava na garagem... Só que aí tem uma questão, foi o que ela acabou de falar. É, a gente fala assim, mas muita gente não acompanhou. No caso ela, alguns amigos próximos meus acompanhou isso aí. O que acontecia comigo? Eu trabalhava na garagem da minha casa, e tinha dia que eu ia almoçar, eu estava almoçando aqui olhando para o motor do carro, entendeu? Pensando o que ele ia fazer. Pensando o que eu ia fazer. Aí, quantas e quantas vezes eu estava, era 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, eu estava montando o carro, a garagem de casa. Enquanto todo mundo estava dormindo, eu estava lá, trabalhando, entendeu? O benefício do esforço é esse, né? A sua atitude de se esforçar, de batalhar. Cada um, não tem jeito, para você conquistar e atingir o objetivo, você vai ter que ter esse esforço. Agora, quem olha lá na frente só, e fala, não, eu vou fazer isso porque o cara está bem, e não tem essa garra, porque a coisa não acontece sem essa dinâmica. Não tem jeito de acontecer sem esforço. Se você não estivesse lá, apegado para fazer os dois, e realmente falar, não, beleza. Aí depois você pega uma pandemia, você fala, caramba, e agora? Agora, mas não, eu toco, né? Segura a onda e ele não fica até 3 horas da manhã. Eu cansei de virar madrugada na época de supermercado, inaugurando, fazendo sistema, para você atingir um objetivo. Porque você olhar o objetivo é fácil, porque você chega lá, o cara chega lá de carrão, ou tem uma estrutura, uma empresa, sei lá, o que a pessoa olha e veja que acha que é o bacana, que no final da história nem é isso, né? Mas, assim, tem pessoa que olha só para o material, né? Mas ele não olhar a estrutura que vem para aquilo tudo, meu, vai sair cara a brincadeira e ele vai acabar sofrendo. Mas é uma verdade, né? Acontece e a gente tem que, quando a pessoa ainda pergunta, a gente tem que ajudar. Fala, ó, é muito esforço. É, como você falou, é porque eu acho que esse é o diferencial que, por muitas vezes, faz a diferença no resultado final do trabalho. É esse esforço dele, esse esforço seu, meu. E, às vezes, a pessoa, ela quer ter, né? E só que, às vezes, ela acha que vai ser tudo mais tranquilo, né? Que, tipo, um equipamento que você usa para fazer ali não vai dar pau, né? Sempre vai estar tudo certinho, tudo redondinho, tudo sempre bonitinho e não é assim. Existe muitos momentos no dia a dia do empreendedor que, cara, é... Para que a coisa não desange, é meter a cara, fazer mesmo, é tentar, é dar seus pulos, fazer um corre para tentar resolver aquilo o mais rápido possível e tal. Sim. É, como recentemente mesmo, teve aquela chuva, a gente passou 25 horas sem energia. É verdade, como é que foi? Faltou, faltou... Chegou energia na quadra de cima, na quadra de baixo, chegou ali a metade da rua e dali para frente, não. Faltou quatro e pouco da tarde da sexta, voltou no sábado, 5 e 15 da tarde. Então, são 25 horas sem energia. Tipo, não abrir padaria, não abrir restaurante, um monte de produtos pericíveis, tudo foi jogado fora, então, enfim... E ali, a estratégia que eu armei para tentar amenizar a situação, eu coloquei meu despertador a cada 30 minutos, da sexta para o sábado. Porque para quando chegar, se eu puder descer, para já dar início... Colocar tudo em ordem. Isso, para começar a trabalhar, para que pudesse abrir no sábado, porque a gente tinha a expectativa que iria, já que as quadras de cima, de baixo e do lado já tinha, né? Então, e não aconteceu. Só que aí, chegou o sábado, eu era daquilo. Cada meia hora, eu acordava, desligava. Corria lá. É, desligava, olhava, tudo apagado, tentava dormir de novo, meia hora de novo, e nisso, mas essas coisas, ninguém vê. Essa parte, ninguém vê nada. Essa parte está no escuro, né? É, aí chega no sábado lá, o dia todo acordado, esperando chegar para começar a trabalhar. Então, enfim, são muitas coisas que as pessoas não querem saber. E hoje, ó... O que você fez para estar ali. As pessoas só querem ver, não, ele está bem, está bom, cara. Não era nada, não era ninguém, conhecido assim. Então, mas só que, cara, você não sabe o dia a dia. É, como volto a falar, é igual o que se posta. As pessoas só vêem o que querem ver, na grande maioria das vezes. Então, isso que é um diferencial no empreendedorismo no Brasil, porque além de tudo, né? Impostos pra caramba, um monte de coisa que fica ali atrasando você. Você tenta dar um passo, o governo... O governo e etc., tenta puxar você dois para trás, né? Enfim, então, é muita coisinha, são muitos detalhes para que possa dar certo. Dar certo, ó. Verdade. Então, se você não tem isso dentro de você, às vezes a pessoa fala, mas eu tenho grana para montar. Mas, cara, se você tem um algo que, até mesmo se você for pegar uma franquia, vamos tomar como exemplo uma franquia, que é algo bem interessante. Porque a franquia já vem mastigada. Então... A franquia vem mastigada mesmo. Aí, só que assim, não pense você que você tem a grana, você tem 100 mil reais para comprar uma franquia de uma empresa. Ah, não, eu vou comprar, porque eu tenho 100 mil. Não. Eles não vendem para você. Eles não vendem para qualquer pessoa. Não. Você, tipo, ah, você quer uma franquia de, sei lá, do McDonald's. Mas, qual o seu conhecimento? Não, eu não tenho, eu tenho grana. Eu tenho dinheiro, não é isso que importa? Não. Você tem que ter... Tem franquias que você tem que ter até formação no segmento da franquia, para que ela possa vender para você. Porque, senão, ela não faz. Por quê? É o nome dela que está em jogo. Ah, abriu a franquia X e fechou. Por quê? Por sua causa. A pessoa não estava preparada. Isso, exatamente. Então, eles fazem um estudo. Você tem que ter uma formação, você tem que ter um conhecimento naquilo, para que eles possam acreditar que você possa vir a dar certo com a franquia dele. E olha que vem tudo mastigadinho. Os caras fazem tudo. Mas, mesmo assim, eles têm essa preocupação. Por quê? Porque você tem que ter um pouco de conhecimento naquilo. Grana não é tudo. Entendeu? Tipo, nenhum... Para você empreender algo. O fato de você ter o dinheiro, você tem que saber como lidar. Você tem que saber como resolver situações que possam vir a surgir. Então, é por isso que eles têm essa preocupação. Então, se eles têm isso, imagine uma pessoa que está começando. Não, não tenho nada. Mas eu tenho grana. Ah, fui mandado embora da empresa. Peguei uma grana. Vou abrir uma loja disso. Vou abrir uma loja daquilo porque fulano deu certo. Vou abrir uma loja... Cara, não vai. Não é isso. Onde muita gente... Não é isso. Eu estava conversando sobre uma questão assim. O que acontece? Hoje, eu tenho o nome... Meu nome é registrado, tudo certinho. É minha marca, na verdade. Só que o que que ocorre? No Brasil, tem várias outras empresas com o mesmo nome. Ou, às vezes, que mudam uma letra, entendeu? E, tipo assim... Ocorreu há pouco tempo... Com concorrência nossa, que era a Top Car, né? Ele tem uma em Dayatuba. E tinha uma em Franca, só que não era da mesma rede. Ah! Alguém arrumou uma briga lá. Na empresa de lá. Brigou com um cliente. Fez um vídeo e jogou na internet. Rapaz, a gente trabalhava aqui. Nessa época eu trabalhava nessa empresa. E o que que ocorre? Afetou a empresa aqui. Cara, só pela questão do nome. Entendeu? É, eu não vou lá porque os caras batem no cliente. Isso aqui não dá nada a ver. É, então... Uma empresa... Acontecia isso aí com a... Acontecia isso aí com a gente. Eu até falei. Tinha cliente que chegava assim. Ó, eu quero só o pneu, só. Se eu não for fazer o pneu, vocês não vão bater de mim, não, né? Cara, lógico que não, né? Mas era de outra empresa. Mas era outra empresa. Pela questão do nome ser quase igual, cara, quebrou metade da empresa, entendeu? É a mesma coisa que você está falando. Hoje uma franquia... Vamos por lá. Ah, o cara vende... Vende uma franquia da Uber. Vamos supor. Um motorista fez uma merda? Rapaz, isso daí suja uma empresa inteira, entendeu? Suja uma franquia inteira. Até teve um processo ontem de um cliente. Aconteceu um problema, aqui, ali no Ponto Azul, em uma loja. Aconteceu um problema. Só que foi da loja. E tem gente noticiando todo o Ponto Azul, falando mal de 56 lojas. Então, ocorre isso aí. Aí o meu cliente, que é de lá, falou, Poxa, Ercos, aqui a gente trabalha sério. Agora, existiu uma ocorrência? Claro, como poderia ter acontecido na 24 de maio. Como poderia ter acontecido na área do Barnabé. A loja do lugar trabalhou errado. Agora, o pessoal está usando o local como... É a referência, né? Mas, pô, são 56 famílias ali, né? Foi um que errou? Ok, corrige, acerta, vê o que aconteceu. Desculpa, o que aconteceu? Foi um problema de manutenção de celular lá, tal, o negócio. Sim. Mas, assim, você julgar, né? Com pote. É aquela coisa, né? Comprei um pão ruim em Dayatuba, nenhuma padaria presta. Sabe como é que é? Não, pô, não tem nada a ver, não é? Na verdade, você acaba culpando todo mundo, né? Só que aí são 55 lojas que não fizeram nada de errado. Agora, aí agora você imagina, vamos supor, ele tem uma padaria, aí ocorre um fato isolado na loja do lado, aí tem alguma ligação. Então, pô, você imagina que ele acorda direto, ele mesmo citou, pô, acabou a força. De meia e meia hora, você ia lá ver se tinha força. Pô, ninguém vê esse sacrifício que a gente faz, não. Onde mesmo aconteceu de um funcionário meu, tá doente, aí pega as coisas dele, vai embora por causa dele. Minha esposa tá gripada. E eu tô ficando ruim. Ninguém vê que a gente vai tá lá, entendeu? A gente não pode ir. A gente não tem essa mordomia. A gente dá um jeito, a gente volta, toma um comprimido e volta. A gente não tem essa mordomia de ficar doente, não. Pô, aí acontece, pô, se mata pra caramba. Aí, porque do seu vizinho ali, pensou sua empresa fale. Isso é difícil. Então, é aquilo, né? Você tem que olhar direito, como que... Eu já vi casos, muito tempo atrás, de empresas que foram citadas até na televisão na época. E não tinha nada a ver com a história. O cara quebrou. Agora, você processa aquele na época, era uma grande, né? Vamos deixar, não vamos falar nome, mas uma grande televisão. O cara pequeno, quebrou, processou. Pergunta se recebeu alguma coisa. Mas ele não tinha culpa no cartório. Então, todo esse conjunto, tem que ser muito cuidado. A marca da gente, o conjunto de ação. É, tem cuidado de tudo, né? E a franquia, foi o que você falou. A franquia, ela faz isso profundamente. Senão, você pode ter dinheiro que for. Ele não te dá o negócio. Eu falo, não, você não tem condições de assumir o negócio da gente. Eu... E aí, não é o dinheiro, né? Eu tinha estado pra você ontem. Pô, eu tenho um... Que nem... Logo perto da minha empresa, tem uma outra empresa. Tá escrito Elite lá. Você passa lá, é o mesmo emblema, mesma cor, tudo. Você vê. E é perto. Hoje, existe ação judicial aí, pela questão do nome. Pela questão... Eu tenho o direito do nome, tudo certinho. É a marca, você tem registrado, é. Só que eu fico pensando, às vezes... Pô, o cara faz uma merda lá em Minas, vamos supor. Aí, tem um fiote lá, de Jesus, que vai lá e filma uma merda que deu lá. Solta na internet. Isso daqui vem parar aqui em Datu. Os outros não querem saber se a empresa foi lá. É aquilo, né? Vai e vai... Quando acontece alguma coisa assim, você tem que correr, né? Eu conheci pessoas que tinham... Ele abriu uma loja com o mesmo nome de uma grande rede. Eu ainda falei pra ele... Não põe na internet. Ah, eu tô aqui no final. Lá, numa cidadezinha bem longe que eu morava. Se você pôr na internet, os caras são muito grandes. Ele falou, imagina, nós aqui, com a minha loja aí. Mano, foi colocar o site no ar, não deu um mês, o dono ligou. Aí, ele falou, eu sou pequeno e tal. Ele falou assim, ó. Faz o seguinte, o seu site tá atrapalhando o meu. Porque o seu preço não tem nada a ver com meus produtos e meu, né? Então, você muda o nome do site. Aí, na sua loja aí, pô, você já gastou muito dinheiro, você é pequeno. Põe lá uma bolinha azul, põe uma ponta e vírgula. Tudo bem, eu não vou olhar pra isso. Mas na internet, não. Na internet, você põe outro nome porque você tá me atrapalhando. E aí, vai confundir. Eu não vou te prejudicar. Agora, se você não tirar, eu vou ter que fazer o que cabe de direito do registro do meu nome. Então, aí eu falei pra ele, tá vendo? Ele tem que tirar um site, que levou um tempão do ar. Fazer todo um novo nome, voltar com o produto. Na loja, tudo bem. Na loja, ele pôs lá um center, não sei o quê, e foi embora. O cara não pediu pra mexer em mais tantas coisas assim. Então, se você pagou o registro, quando tem alguma situação, você tem que ir atrás, realmente. E exigir o direito, porque senão é complicado. No fim, é aquilo. Tudo isso que a gente tá falando de ficar acordado, acordar de meia e meia hora, não dormir de madrugada, passar por dificuldade. E deixar de comprar coisa, porque você tá empreendendo. Um cara que não se preocupou com nada, lasca todo um trabalho seu. Ferro. É verdade. Então, é isso que é importante. Mas, gente, é isso. Olha, é o processo, acho que, de ser empreendedor, né? Tudo isso aí tá... Olha só o resultado. Se você não parar e tiver realmente afim, vai se dar mal. Agora, se você vem de uma essência que eu vou fazer, vai doer, mas eu vou fazer, pode ter certeza, você vai fazer. Porque aí sua mente tá focada, né? Direcionada pra aquilo. Na verdade, se você não tiver foco, você não vai. E aí você consegue desenvolver, que é o resultado que vocês têm hoje. Por que que vocês estão onde estiveram? Estão, né? E vão crescer mais? Por causa do foco, do desejo, do trabalho, da organização. Cuidar do nome, né? Cuidar das coisas. Mais pra frente, crescer o gerador. Nunca mais perco o mercadoriano. Põe o gerador. Agora, vamos lá. Próximo investimento. Programação. O gerador. Porque eu senti na pele o quanto dói, né? Porque, assim, a gente vai levando também. Tem coisas que a gente... Sim, é. Você vai se moldando, né? As situações vão acontecendo. E eu sempre falo. É importante que você observe bem tudo o que vai acontecendo ao seu redor. Quando você abrir um comércio, é muito importante que você observe tudo. As pequenas coisas, pequenas situações, de pequenas e grandes. E tente sempre tirar algum tipo de aprendizado. Sim. Então, como você citou a questão do gerador. Ainda anteontem, eu falei com o cara porque tem umas placas solares que você monta a bateria. Então, que sai mais barato do que o gerador. Aí você... Eu até falei pra ele, não, vamos fazer. Vamos colocar placas solares pra alimentar a bateria. E você tem... Aí você faz o cálculo de quantos quilowatts você usa por dia. Você fala, não, então vamos montar uma bateria aqui pra passar cinco dias de funcionamento. Pronto, você compra naquilo lá. Você resolve numa situação dessa. Porque o gerador é caro. Eu já tinha visto. É um gerador. Só a gente fazer melhor ainda. Porque esse melhor ainda sempre vai trazer mais benefícios pra você. Seja qual for. Seja uma máquina que você tem que se fala, nossa, tem uma no mercado que faz melhor. Ou faz mais rápido. Então você troca aquela que você tem. Pega aquela. Só você... Você vai ser o primeiro que ganha mais com isso, né? Posteriormente já vem a sua clientela. É verdade. Porque o trabalho vai ser mais bem feito. E o reconhecimento no final. É. Que é a assinatura. Sim. Que a gente sempre espera, né? Que é o reconhecimento dos nossos clientes. Então, é muito importante que a gente sempre queira aprender diariamente com essas coisinhas que acontecem. Ou acontecendo. Às vezes até uma insatisfação do cliente por algo. Nossa, aquilo ali se tivesse feito de uma outra forma, ele não teria ficado insatisfação feito naquele ponto. Então, pera aí. Gente, ó. A partir de hoje vamos fazer assim e tal. Porque teve um cliente que não gostou muito daquele acabamento. Daquela forma que foi feito. Vamos fazer diferente. Ah, não. Beleza. Por quê? É eles que vão moldando, né? Tudo isso é um processo, cara, que não é de uma hora pra outra. Não. É diário. É diário. E que resulta sempre, como eu falei a princípio, na busca que a gente... Estamos ali diariamente. Gente, é sempre na busca de melhorar. Sim. Essa melhora traz estabilidade, traz segurança pro nosso trabalho, né? Pra nossa empresa. Então, é muito importante isso, né? É. E faz parte do crescimento. Sim. É. Sempre. Verdade. E você conseguiu pegar o sol da morada do sol e transformar em gerador de energia. É. Aí a morada do sol voltando a aparecer, porque o sol lá é bom, é ou não é? É. A morada do sol. É ou não é? Ali tem sol. O sol ali tem sol. O ponto que o outro dia a gente tava conversando é o pôr do sol, da morada do sol, que é um evento, né? É. Aqui não é tão festejado, mas poderia ser um evento, como em outros lugares, né? Verdade. Aqui é o bairro onde todo esse nosso trabalho, todo esse conjunto que a gente comentou, falou, tá nos dando resultado, não é isso, né? Quer dizer, além de fazer todo esse empreendimento, ainda a escolha do local, né? Pra que o benefício, que nem você comentou quando a gente tava aqui antes de iniciar, hoje você investiria pra criar outra coisa pro lado de lá também. Na morada do sol. Não mexeria pro outro lado. Não, não viria pro centro. É. Porque eu acredito muito, né? Como eu falei pra você. Morada do sol, ela tem muito potencial, né? Ela tem muita gente. Muita gente. São pessoas que gostam de andar, gostam de frequentar. Se você às vezes... Mudadas, né? É. Já é da natureza do pessoal ali mesmo, né? Sim. De andar, de entrar nas lojas, enfim. Então, eu mesmo, particularmente, amanhã se eu for empreender em alguma outra coisa, qualquer outro segmento, cara, nunca vai ser aqui no centro. Eu vou investir mais uma vez na morada do sol. Na verdade, tem uma questão nisso daí, que tipo assim, você se identifica com pessoas. Ah. Porque o que que ocorre? É... Eu vou tirar por mim. Cara, eu sou largadão pra tudo. Eu sou aquele tipo de pessoa que... Cara, eu sou o que sou. Entendeu? Não sou nada com ninguém. Eu vou tratar todo mundo do mesmo jeito. E o que que ocorre? A gente se identifica com o pessoal da morada do sol, porque é todo mundo igual a gente. Entendeu? Se eu fosse abrir pro centro... O centro já tem... Já tem pessoas... Que assim... De outro nível, vamos supor. É... Já tem mais gente mais... Os bairros são mais. Mais rico, entendeu? Vamos pôr mais ou menos assim. Que já não é igual a gente. Tem cliente meu que eu faço brincadeira com eles. Que isso? Ah, nem aí. Se eu fizesse o mesmo tipo de brincadeira no centro... Seria um processo. Seria um processo. Entendeu? Entendeu? Seria mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Então, é a mesma coisa que eu. Se eu fosse pra abrir um... Outro auto-center. Outro qualquer coisa. Seria namorado do sol. Entendeu? Porque a gente se identifica com o pessoal, na verdade. É o jeito, né? É. São lugares. As coisas da região, né? A questão é realmente de social, né? Não tem... Só que ali, poxa, que ele comentou. A rua, o pessoal tá na rua. As meninas falaram pra mim... Aqui em dezembro, na Martini, passa 10 mil pessoas ali andando. É uma merda. Fizeram no ano passado. No ano retrasado, eu acho. É. 10 mil pessoas. 10 mil pessoas. Gente, é muita gente. É muita gente. Na verdade, morar do sol, se você parar pra analisar, se tornou uma cidade, né? Ela é uma cidade a parte. É uma cidade a parte. É uma cidade a parte. Porque se você parar pra analisar, falta uma... o que? Uma subprefeitura. Entendeu? É, mas os caras tão lá direto, né? Então. Não tem a casinha, mas eles... Mas eu digo assim, se tivesse uma subprefeitura ali, seria uma cidade ali, pô. Entendeu? Se você parar pra analisar, é uma cidade. Ali não falta mais nada. Ali não falta mais nada, não. Ali tem de tudo, né? Tudo. Ali, tudo que você precisa, tem ali. Tem. Pra você ter uma ideia, pessoal da morada, só não sai pra voo. Quase ninguém sai pra voo por sempre. Não precisa, não precisa. Vem assim, pode vir dar a volta. Pode vir dar a volta. Mas não precisa mais nada. Assim, falta uma coisinha ou outra, assim, mas assim, nada que seja... Que seja alta. É, né? Então, não implica, né? Falta, ó, você que é um bom investidor nessa área, falta um salão lá pra fazer uns eventos, uns negócios assim. Você já tem toda a estrutura de comas e bebes. É uma coisa que falta na morada, só. Então, a estrutura de comas e bebes você já tem. Agora você abrir o lugar lá, fazer um espaço, ó. E pronto, ó. Espaço, Rebeca? Espaço, Rebeca. Começa a fazer uns eventos, casamento, já começa, né? É. Fica a dica, né? Hashtag. Fica a dica. Fica a dica. Mas a morada do céu, ela se estruturou muito. Como eu falei, eu vi todo o crescimento disso aí. Quando não tinha nenhum banco, depois começou a vir os bancos. Você vê até que até o Santander, eu acho que fechou ali embaixo. Fechou. Santander fechou. Porque eles mudaram o sistema, até conversei com a gerente minha do Bradesco aí. Por quê? Por conta do acesso à rodovia, aqueles bancos ali, eles ficaram muito fáceis de fazer um assalto e os caras conseguem fugir. Fugir, né? No caso. Então, aí eles tiraram os caixas, né? E o Santander, por não ter um fluxo muito grande, aí chegou a fechar. O Bradesco e Itaú estão abertos, enfim. A caixa também. Mas, cara, tipo, não tinha nada. O pessoal foi crescendo tanto que foi um banco, outro. Todos os bancos estavam lá. Então, porque essa estrutura, a morada do sol, tem tudo. Até o shopping tinha ali, que é o Centei Jeans, né? Foi há muitos anos atrás. Que era voltado até mais para o segmento jeans, por isso que levou o nome e depois começou a mudar, enfim. Mas, a estrutura é muito grande. por conta da população que existe ali. É, que tem bastante. Porque são vários bairros, não é só a morada do sol. Só que todo mundo fala que é só a morada do sol. É só a morada do sol, né? Mas, só que são vários bairros que você, se você for ali, são vários bairros que tem, né? Todos eles juntinhos. Só que todo mundo abraçou como morada do sol. Ficou, né? E ficou. Então, é dificilmente... Ah, você mora onde? Ah, moro, sei lá, no Juscelino. Não, morada do sol. Se falar de Juscelino, às vezes, nem sabe, né? Não, não sabe onde é. Juscelino é onde? Ah, então você mora na morada do sol. É, morada do sol. Eu vou fazer as notas, eu falo assim, você mora na morada do sol? Jardim morada do sol? Ah, não. Então, vai. Eu falo, esqueci que tem outros bairros. Não é tudo morada do sol. Uma questão que você está falando, uma questão de banco, é... Indaiatuba, ele investe muito em segurança, né? E CV. Hoje em dia, esses bancos que se mantêm ali, na área do Varnabé mesmo ali, Itaú, a Caixa, tudo. O que que ocorre? É... Devido... Devido à segurança que tem Indaiatuba. Hoje, a guarda municipal, Indaiatuba, faz um trabalho excelente, Indaiatuba. É, verdade. O controle ali de quebra é muito bom. Então, se você parar para analisar, hoje, se você... Você liga para a guarda municipal, é muito rápido para eles chegarem até você, entendeu? Então, Indaiatuba é muito bem estruturado na parte de segurança. É, tem as outras instituições também, polícia militar, tudo. Mas, hoje, a guarda municipal em Indaiatuba, cara, faz um trabalho muito excelente em Indaiatuba. É, Indaiatuba, a gente não pode falar, não, assim, ela é uma cidade muito segura. É, ela tem câmera, ela tem estrutura, tudo. Eu falo... Ficou muito bem montado o negócio, né? É. O pessoal elaborou muito bem o projeto. Sim. Eu falo porque, assim, é... Hoje, aonde você passa... Namorado só olhando. Qualquer rua que você cortar ali, você encontra com uma viatura. Sim. Ela é muito bem distribuída ali. Então, hoje, inibe muito a parte de assalto, essas coisas todas aí, entendeu? É, é uma coisa que atrai para a cidade também mais gente, mais situação, né? Hoje, tem muita artista em Indaiatuba por esse motivo. É, então, hoje, a cidade e, assim, a gente vê que existe planejamento de manter, de crescer, porque essa segurança dá para a cidade um desenvolvimento diferenciado, né? Essa é a diferença. Mas, gente, já estamos chegando aí no final, até passamos um pouco, porque também... No horário, né? Ah, não, aqui não tem problema, mas é vocês também que já vão estar aí, né? Indo para a correria. Eu queria agradecer muito vocês terem vindo aí, dedicado esse tempinho para bater um papo com a gente, falar do trabalho, falar da morada e torcer para que a gente esteja junto em todo esse processo, cresça mais, né? Cada vez que vai crescendo mais, a gente vai divulgando mais e vamos ampliando, tá bom? E deixar aí as considerações finais para vocês, para a gente encerrar esse nosso episódio. E, claro, logo, logo aí a gente organizar para vir de novo, bater mais... Porque, assim, se deixar, a gente vai até meio-dia, né? Ah, é, é verdade. Na verdade. Porque, assim, você começa a conversa aqui, ali, aí você pega um detalhe, aprende outro, e ensina, e vai, e vem. Aí, a hora que você vê, a hora foi assim, ó, chupou, voou. Rapidão. Então, vamos trabalhar aí para a gente ter, em breve, aí, a fase 2, né? Do nosso bate-papo aí. E com mais novidade, né? Já temos vocês aí com essa primeira etapa da novidade, do crescimento que vocês tiveram, motor a diesel é na Auto Center Elite, né? É. E na padaria... Manda esses B.O. lá para nós. Manda os B.O. para lá, né? É. E na padaria... Eu acho que outro não resolve mais, não. Não, né? O amor de Deus. E almoçar com qualidade, conforto, é na padaria Rebeca, é, né? Não é isso, é? Esse é o caminho. Pode ir lá que a gente está de braços abertos, esperando a turma para receber. Receber lá e bater... Ô, o Ranga é bom, rapaz. Ela tem ali, tem um... Tem a menina lá, é a Paula, né? A Paula. É uma chefe de cozinha. Eu fui lá, ela... O negócio aqui é chique mesmo, meu. De primeira, realmente, olha, comi... Almocei lá, é de primeira. E você que mora lá, ou trabalha lá, vai almoçar lá. Enquanto seu carro arruma lá na Elite, almoça na Rebeca, que, ó... Show de bola. Não vai ter para ninguém. É isso, gente? É. Isso aí. Consideração final, Johnny. Pode dar o seu... Seus considerações finais aí, para a gente encerrar o nosso episódio de hoje. Deixa um recado pessoal aí, só. Não deixar de sonhar, né? Quando os outros falarem que não vai dar certo, luta mais um pouquinho que vai dar sim. É só correr atrás. O problema de hoje em dia é... É muita... Muita pessoa aí que puxa a gente para trás, mas... Dá um pontapé para frente aí e bola para frente. Bola para frente. Que vai. É isso aí. É só arriscar, ter um pouco de sonho, um pouco de coragem. E vai dar certo. É a cara. Determinação. Foco no dia de amanhã. E boa. Beleza. Não tem muito o que fazer, não. É correto atrás. E tem uma parceira que nem a Patrícia, né, Patrícia? Você que dá o suporte, né? Verdade. Eu queria agradecer a oportunidade, o espaço. E aí, se precisar de arrumar o carro, Elite OutCenter. É isso aí. Estamos lá de braço aberto para atender, no melhor atendimento. É isso aí. Tá jóia. Obrigado, viu? Ô, Hercules, xará. Estamos aí. Dois hoje foi pesado o negócio. Hoje, obrigado. O espaço ficou meio... É, foi pesado. Pequeno, né, para a gente. Mas eu queria, antes de mais nada, agradecer, claro, o espaço e a oportunidade de poder estar conversando um pouco, né, e passando. Às vezes, tem pessoas que moram na Morada do Sol que, às vezes, né, nem... Talvez nem imaginam como que era a Morada do Sol, até como ele citou toda a questão da troca do terreno por bicicleta. E era fato. Era fato mesmo. Não é, não é mentira, não. É verdade, né? Era mais ou menos isso mesmo. Então, mas, é, agradecer e deixar o convite feito a todos, que, para conhecer o espaço, o nosso espaço, né, que vamos estar lá tentando atender da melhor maneira possível. Independentemente de qualquer coisa, a gente entrou lá, nós tratamos da mesma forma. Claro. Né, e, é, esperamos que a gente possa, assim, voltar e, com novidades, né, para todo mundo. Sim. Para os nossos clientes, com, com ideias, com, com coisas para que, que a gente possa estar sempre melhorando. E é o que ele falou. A minha frase, eu vou um pouco além da dele. A minha frase é força e fé. Tenho até estampada na padaria. Tenho, né? Isso. Porque é uma coisa que, realmente, eu acredito, que todos nós temos que ter, dentro de nós, força e fé. Você tem que acreditar em algo superior a nós. É isso mesmo. E tem que ter a força para, diariamente, estar correndo atrás. E, se você tem isso, cara, você tem tudo. O resultado. Não, o resultado vem. Vem tranquilo. Tem muito esforço. Eu tenho essa mesma frase, mas eu tenho tatuado. É, você vai. É. Eu tenho aqui, ó. 3F, é foco, força e fé. Lá eu tenho força, força e fé. É, foco, força e fé e um bom café. E um bom café. Nasci na parede. Nasci na parede lá. Porque a minha frase, né? É força e fé. Tanto que, em todo lugar, eu estampo essa frase. Porque eu acredito muito. Que nós, nós temos que ter isso dentro de nós. Força e fé, sempre. Para que você, só força, sem acreditar em algo, você não chegue a lugar nenhum. Não. E nem você só acreditar, não, vou ficar aqui que Deus vai dar. Eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Até mais. Da morada do sol, dos empresários, do bairro. Morada pode, tem. Vem.